Seu tranca a rua, amigo brago, a sua capa Quem tem sua capa, escapa Quem tem sua capa, escapa A sua capa é manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre falsidade Sua capa cobre tudo, só não cobre falsidade Ei, grande Exu! Prepare o seu coração! Que lá vem a escola de emoção! Que lá vem a acadêmicos de jacaré-paguá! Seu tranca a rua, amei o sol! Amei a rua, são sete chaves para abrir meu caminhar! Sou acadêmicos de jacaré-paguá! Laroiê, grande Exu! Quem guarda as ponteiras da magia? Tranca ruas de luz, ele é! Nas missas, nas iguzas de axé-paguá! Se te beijamão, os pecados irmão! As cruxalias! As cruxalias! E naena mojo-paguá! E naena mojo-paguá! E naena mojo-paguá! Quem tem sua capa e escapa! Protetor das ruas e das almas! Com seu tridente, punhal e cachaça! Cura, 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 mediteiro, jacaré-paguá! Quando o sol aqui não mais brilhar! Quando a luz seu clarão reflente! Sarapá! 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 Ao som do anava e caixi! Sarapá! Pra quem tem pé! Tanto numa sua voz! Vou incorporar e saco de calabareta! Seu tranca ruas, amei o sol! Amei a lua! São sete chaves para abrir meu caminhar! Matindo bem-vindinho! Sou acadêmico de jacaré-paguá! De calabareta! Seu tranca ruas, amei o sol! Amei a lua! Amei a lua! São sete chaves para abrir meu caminhar! Sou acadêmico de jacaré-paguá! Laroiê! Laroiê! Tranquês! Quem guarda as porteiras da magia! Branca-ruas de lãs e greve! As pessoas mais virtuí! Que suí que bateria! Se te venha a mão! O dos pecados e vão! As bruxarias! Deixem-se jogadas a inquisição Maria A louca crieira A renúncia O motivo é minha mulher Riscando o pão do ala fé E naena mojua E naena mojua E naena mojua E naena mojua Acende a velha e o charuto Marcos de amigos Abra os caminhos e saca de ritos passar Uá, ha, ha E naena mojua Uá, ha, ha E naena mojua Rezo para mim e vivo todo o mandeiro No meu terreiro Hoje a gira vai girar Rei de cartola Quem tem sua capa escala Quem tem sua capa escala Lutentor das ruas e das almas Com seu tridente, punhal e cachaça Tapacura, cura Vende quem nos protege Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a luz e o caral Refeite Sarapá pra quem tem pé Alçom do atabalho e cachaça Sarapá pra quem tem pé Recomoração Tiripar uma perda Seu trancar ruas Abrei o sol Abrei a rua São sete chaves para abrir meu caminhão Sou acadêmico de jacarepaguá De cabaveta Seu trancar ruas Abrei o sol Abrei a rua Sou sete chaves para abrir meu caminhão Sou acadêmico de jacarepaguá De cabaveta De cabaveta Seu trancar ruas Abrei o sol Abrei a rua São sete chaves para abrir meu caminhão Sou acadêmico de jacarepaguá De cabaveta Seu trancar ruas Abrei a rua São sete chaves para abrir meu caminhão Sou acadêmico de jacarepaguá Alô minha querida acadêmico de jacarepaguá Carnaval 2024 Quem tem sua capa Escapa Estão de Deus